Eu te amo, eu te amo Sugei a mão, sugei a mão, sugei a mão Ui, tu me dessu Sugei a mão Eu te amo, eu te amo Bô, 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 bô Cô, tá, xa, tá, xa O que me sondeu, o amor Feliz amor, você não Papá Saber choro, eu não tenho fé Que é só um homem Olheu, olheu O que é isso? 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 O que é isso?